Olá, bom dia. Líderes das maiores economias do mundo se reúnem hoje e amanhã na Argentina. É a cúpula do G20. O presidente Michel Temer chegou ontem à noite a Buenos Aires para participar do encontro. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o presidente Temer falou sobre a expectativa para o G20. É a primeira vez que a América do Sul recebe uma reunião de cúpula do grupo. O presidente Michel Temer chegou em Buenos Aires, na Argentina, onde participa da cúpula dos líderes do G20. Em entrevista exclusiva à TVNBR, Temer falou sobre a participação do Brasil no encontro, onde vai defender o multilateralismo e o livre comércio. O Brasil sempre teve uma presença muito significativa, até porque vem defendendo ao longo do tempo, como farei ainda nesta reunião, o multilateralismo e não o isolacionismo. E eu percebo que a maioria dos países tem exatamente essa tese. E nesta oportunidade, discutir-se-ão teses também importantes da infraestrutura, dos negócios, etc., dos países. Um dos temas do encontro será o futuro do trabalho. O presidente destacou que vai apresentar a reforma trabalhista no Brasil como experiência positiva da modernização de leis. A experiência brasileira foi muito exitosa. Você veja que nós fizemos uma modernização da legislação trabalhista, que só neste ano já chegou a quase 800 mil carteiras assinadas. De fora, parte dos chamados postos de trabalho, que ultrapassa um milhão e meio de postos de trabalho. Portanto, uma recuperação da economia e a recuperação do trabalho do nosso país, em função da modernização trabalhista. Além dos fóruns de debates, o presidente Michel Temer deve aproveitar a viagem para reuniões bilaterais com líderes presentes. O presidente já tem um encontro previsto com o primeiro-ministro da República de Singapura e com o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison. Temer também participa nesta sexta-feira de uma reunião informal dos líderes do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Banco de Desenvolvimento, que foi criado pelo BRICS, vai instalar um escritório do banco em São Paulo, com uma filial até em Brasília. E este é um grande avanço para o Brasil, ou seja, o Banco de Desenvolvimento do BRICS também estará presente no Brasil. Isso significa financiamentos para vários empreendimentos brasileiros. O G20 tem importância central para o Brasil. Reúne as principais economias do mundo, o que facilita o debate e a formação de consensos. O Brasil presidia o G20 dez anos atrás, quando o G20 era um foro de ministros de finanças e de presidentes de bancos centrais. Quando, com a crise que ocorreu dez anos atrás, o G20 se tornou, o que é hoje, um foro de líderes e o principal foro de governança da economia mundial. E de outros temas também. O G20 será mais um momento em que a posição brasileira buscará o entendimento com os outros países, no sentido de melhorar os fluxos comerciais e de capitais entre os países, e, portanto, melhorar a situação econômica do Brasil e dos outros países que compõem o G20. E as atenções internacionais vão estar voltadas para Buenos Aires, principalmente por conta da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. E para facilitar o deslocamento das comitivas dos países que fazem parte do G20, o esquema de segurança foi reforçado na capital argentina. Também foi decretado o feriado nesta sexta-feira e o sistema de transporte público está sofrendo restrições. O G20 deve trazer mais de 10 mil visitantes a Buenos Aires, entre delegações de governos, funcionários, empresários, representantes de entidades internacionais, governamentais e jornalistas. Para garantir a segurança, a Argentina prepara um forte esquema de proteção. Cerca de 25 mil agentes de inteligência, policiais e militares foram mobilizados. Além disso, durante a cúpula, a capital argentina suspenderá os serviços de ônibus, metrô e trens. Um dos principais aeroportos da cidade, conhecido como Aeroparque, ficará fechado e será usado apenas para os voos das comitivas internacionais. O governo argentino intensificou ainda mais o esquema de segurança para a cúpula do G20, após os atos de violência do último sábado, na região do entorno do estádio Monumental de Nunes. Com o conflito entre os torcedores, o jogo entre Boca Juniors e River Plate, na final da Copa Libertadores, foi suspenso e jogadores e torcedores ficaram feridos. Para evitar problemas no trânsito da cidade, que tem quase 3 milhões de habitantes, autoridades decretaram feriado na sexta-feira e pediram que os portenhos aproveitem para sair da capital. Para os argentinos que decidirem permanecer em Buenos Aires, o apelo é para que não passem pelas áreas mais sensíveis, por onde circularão as 38 autoridades e chefes de Estado que vão participar do encontro. Entre os bairros afetados estão regiões de grande circulação de Buenos Aires, como o centro, os bairros de Puerto Madero, Retiro e aqui na Recoleta. Quem vive na região poderá ir e vir, desde que se identifique como morador e respeite as interdições. Eu penso que é bom que venham para a Argentina. É a primeira vez que se faz o encontro aqui. E espero que se negocie bem e que surjam boas oportunidades para o país e para as outras nações. É bom que venham todos os presidentes ao meu país, para que façam reuniões e para tratar muitas coisas que se podem melhorar. Durante a cúpula do G20, o presidente americano, Donald Trump, fará a primeira visita a um país sul-americano, desde que assumiu o cargo em 2017. Com isso, os olhos do mundo se voltam para a capital argentina, para o embate entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Desde julho, China e Estados Unidos mantêm uma guerra comercial. A expectativa é que durante o G20, os dois países encontrem uma trégua. O G20, ele não é, ele não tem poderes para tomar decisões mandatórias da economia mundial. Mas, na medida em que ele é um foro de debate dessas questões, onde essas questões não podem deixar de estar na agenda. E é isso que é importante no G20. É que é o foco, como eu disse, a mídia internacional repercute, as opiniões são colocadas. E aquilo cria uma certa pressão da opinião pública mundial. E como o economista Carlos Eduardo de Freitas acabou de dizer, as reuniões do G20 atraem as atenções da opinião pública mundial. Agora vai haver uma reunião em Buenos Aires, em Argentina. Então, isso aí, o mundo coloca as atenções, a mídia toda repercute o que está sendo discutido, os problemas, problemas de comércio que estão surgindo, não é? Problemas de protecionismo com os Estados Unidos e alguma, digamos assim, algum encolhimento no desenvolvimento, no crescimento econômico, na prosperidade da Europa. A própria economia chinesa está aterrissando um pouco, que é natural, aquele período de crescimento de 11%, 12% ao ano, já foi praticamente ultrapassado. Então, nós estamos entrando num outro ritmo, em outras realidades. É importante, é um foco de discussão sobre o andamento da economia mundial, comércio e fluxo de capitais. E nós, aqui na TV NBR, também vamos ficar atentos com tudo o que vai ser discutido e decidido no G20 da Argentina. Outras informações sobre o encontro e a viagem do presidente Michel Temer, você confere ao longo de nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!